Qual é a história da moral e quais os seus efeitos sobre os nossos modos de vida? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A genealogia da moral é um livro de 1887 do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Hoje eu vou continuar a série com o segundo vídeo sobre o primeiro ensaio do livro. Nietzsche começa o primeiro ensaio do livro mostrando que os estudos sobre a moral até então não eram históricos. Os estudos realizados por filósofos e psicólogos partiam da premissa de que há uma verdade universal sobre a moral que poderia ser desvelada. Nada mais anti-histórico do que um apelo ao universal. O bom, para esses filósofos e psicólogos, era tudo que era feito a um outro e que era útil a esse outro. Era uma ação altruísta, não egoísta. Nietzsche vai então dizer que esses pensadores erraram sobre a origem do ato de valorar algo como bom. Porque se aquilo que, segundo esses pensadores, era o bom, era o mesmo que o útil a outros, então o ato de valorar é desvalorizado. Porque quem concebe algo como bom é somente quem recebe um ato. É passivo no ato. Porém, valorar é uma ação. Exige o ato de valorar. Assim, não pode ser que aquilo que é considerado bom seja uma inação, porque valorar é sempre um ato. Não fosse assim, tudo que é bom seria bom em si mesmo, sem necessidade de ação, sem valoração e assim não mudaria nunca. Porém, o que é considerado bom pode mudar e muda com o tempo, com as mudanças na vida de uma pessoa, uma sociedade, uma cultura. A origem dos valores estaria, para Nietzsche, na própria história e não seria um a priori, ahistórico. Os modos de valorar, como históricos que são, mudam conforme as correlações de forças também mudam. No pensamento metafísico, que ainda é dominante em nossos dias, as coisas têm uma essência imutável que percorre o tempo, uma teleologia que chega a um fim, que já é dado na causa ou na origem. A história seria, sim, unilinear e tudo que tem uma essência carrega essa essência, essa identidade, o tempo todo, por todo o tempo. Ao invés de ter os valores como dados pela essência, Nietzsche pergunta sobre o valor dos valores, as correlações de forças que fazem com que os valores não sejam dados por essências, mas que essências mesmas não são nada mais do que correlações de forças, as valorações apenas momentos de passagem. Ao contrário, então, dos pensadores moralistas, que têm a moral como um universal, Nietzsche é parte de um pensamento sobre a história da moral. Ele se pergunta sobre as origens históricas das valorações. Ele se pergunta como podem valores, modos de valorar, dominar, se tornarem dominantes sobre outros valores. O bom, aquilo que é contrário do ruim, porque aqui a gente não está falando ainda da moral como bem e mal. O bom, a valoração bom, se deu, segundo Nietzsche, não a partir da utilidade de algo para outro, não a partir do sentimento altruísta, mas a partir da autovaloração, da valoração que alguém faz de si próprio, como tendo autovalor. Para Nietzsche, a valoração de algo como bom não tem origem naquele que a recebe ou na sua utilidade, mas sim naqueles que se colocam como ativos em sua valoração das coisas, que se afirmam como bons, como o do mais alto valor ou aquilo que eles fazem como bom. E, desse modo, eles não o fazem em resposta ou em reatividade a outros que afirmam seu valor por eles mesmos. Então, desse modo, Nietzsche mostra que não há uma valoração universal, que há grupos que colocam seus valores a partir de si mesmos e só como consequência desse ato de autovaloração vem somente depois, como resultado dessa autovaloração, a valorar outros modos de vida, outros modos de valorar. O modo de valoração bom nasceu para Nietzsche dessa autovaloração daqueles que comandam a si mesmos, que não tem num outro a sua valoração. Isso não é de modo algum bom em si, Nietzsche não está buscando julgar a valoração, mas sim historicizar. É somente quando, na história, o modo de valoração baseado nessa distância entre quem valora a si mesmo e outros muda, que o sentido de bom muda junto. Essa mudança se dá quando o modo de valoração do que é bom vem dos primeiros padres, as primeiras igrejas que passam a dizer que bom é aquele que luta contra o mal. Se antes o bom se contrastava com o ruim, e o ruim era aquilo que era ignorado, subvalorizado, agora, pelo modo de valoração das igrejas, primeiro se pensa no mal a combater, e depois, somente depois, se passa a olhar para o que sobra como bom, como um ato reativo. A casta sacerdotal é aquela que vai imprimir na sociedade outro modo de valoração, muito oposto àquele anterior, onde o bom se opunha ao ruim. Agora, a oposição é entre bem e mal. Nasce uma nova moral, uma que parte de um ódio ao inimigo. Esse ódio ao inimigo, ao mal, é que vai definir a valoração que os novos sujeitos morais vão fazer de outros, de si mesmos e da vida. Aquilo que era considerado bom sob essa nova valoração, por via de uma vingança espiritual, agora será o mal. A valoração vai passar a ser a moral do escravo, pois o escravo espiritual é aquele que valora, em primeiro lugar, a partir da negação dos valores do outro, do mais forte, de tudo que se ergue e se eleva sozinho, que se impõe, e somente a partir dessa negação do outro é que constrói, como um ato reativo, seus próprios valores, que nem são tão próprios assim porque são sempre uma reação ao outro considerado forte. É um modo de valorar vingativo, que dá valor a si mesmo e a outras coisas a partir da reação como sua ação mais forte. Esse modo de vida reativo é próprio dos ressentidos. Diz Nietzsche, citação, A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que, apenas por uma vingança imaginária, obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, Já de início, a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu, e este não é o seu ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece valores, esse necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e exterior para poder agir em absoluto. Sua ação é sempre reação. Fim da citação. A moral escrava é aquela que busca o mal, e a partir disso elabora como uma ideia posterior o bem, o bom, como sendo ele mesmo. Nesse sentido é que a moral escrava é reativa, e que é escrava também. Isso tornou, segundo Nietzsche, as pessoas cansadas do ser homem, pois ser homem se tornou dominantemente esse ser vingativo, cansado de si mesmo, domesticado, que não busca sua autovaloração e autoafirmação, que vive a se degladear com tudo o que se eleva, tudo o que é considerado forte, inteligente, diferente, tudo o que se afirma é considerado mal. Isso criou uma fatalidade que é esse cansaço, baseado numa desconfiança geral de tudo e de todos que carrega força. Mas força de quê? Força de vida, porque a moral escrava gerou um medo do ser homem, uma desconfiança geral e um desapreço pelo ser homem, um niilismo que é contrário às forças que buscam se afirmar na vida. Para Nietzsche, se criou a ideia de que há um sujeito neutro que escolhe ser forte ou fraco, escolhe suas ações. Porém, isso, diz Nietzsche, é uma falsificação do que é força ou fraqueza. Para Nietzsche, não existe um ser por trás do fazer, da ação. O ser é uma ficção, pois só existe o ser em ação, o vir a ser, em constante movimento e ação. Existir é agir. Então, o que é forte se coloca com sua força e não tem outro modo de fazê-lo. E a fraqueza inerente à moral escrava não pode, assim, se afirmar como força. Não há um sujeito que decide ser forte ou fraco, um sujeito neutro. Há apenas forças que vivem através de sujeitos. Diz Nietzsche. Citação. Exigir da força que não se expresse como força, que não seja um querer dominar, querer vencer, um querer subjugar, uma sede de inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como força. Um quântum de força equivale ao mesmo quântum de impulso, vontade, atividades, ou melhor, nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo querer e atuar, e apenas sob a sedução da linguagem e dos erros fundamentais da razão que nela se petrificaram, a qual entende ou mal entende que todo atuar é determinado por um atuante, um sujeito, é que pode parecer diferente. Pois assim como o povo distingue o raio do clarão, tomando este como ação, operação de um sujeito de nome raio, do mesmo modo, a moral popular discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou não a força. Mas não existe um tal substrato. Não existe ser por trás do fazer, do atuar, do devir. O agente é uma ficção acrescentada à ação. A ação é tudo. Fim da citação. Com essa colocação, Nietzsche declara que o livre-arbítrio é uma das grandes falácias que leva a grandes erros e enganos. A ação é tudo. O sujeito da ação é uma ficção com grandes efeitos. Baseado nessa ficção do sujeito como origem das ações, se criaram também valores, mas ao mesmo tempo se escondeu a criação do valor desses valores. Ao se imputar ao sujeito a origem das ações, o que se fez foi criar as condições para uma universalização dos valores e uma interiorização desses valores no homem. E esse homem, essa criação inseparável da moral escrava, se torna cansado de si mesmo porque agora precisa o tempo todo encontrar o mal em si mesmo e nos outros como seu ponto de partida e meta de vida, realizando o autopoliciamento e a guerra a inimigos imaginários como se isso fosse o seu caminho de libertação. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para que eu possa ali responder e entrar numa conversa com vocês nos próximos vídeos. Essa é uma imersão em Nietzsche Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago o debate além de trazer novas questões. No próximo vídeo a gente vai falar do segundo ensaio do livro Genealogia da Moral. Até lá!